Sou campesino Oh minha gente, oh minha gente, o que que há? Lembro a boiada pastando, a ternerada berrando Por isso quero cantar Oh minha gente, oh minha gente, o que que há? Lembro a boiada pastando, a ternerada berrando Por isso quero cantar Ficou lá a minha cuia de porongo Onde cevava meu amargo chimarrão A campona no braseiro Pra tomar mate e aquecer meu coração A campona no braseiro Pra tomar mate e aquecer meu coração Oh minha gente, oh minha gente, o que que há? Lembro a boiada pastando, a ternerada berrando Por isso quero cantar Oh minha gente, oh minha gente, o que que há? Lembro a boiada pastando, a ternerada berrando Por isso quero cantar Deixei lá o meu cavalo alazão Que encilhava nas manhãs de campereada Que numa marcha troteada Sempre saia na direção da invernada Que numa marcha troteada Sempre saia na direção da invernada Oh minha gente, oh minha gente, o que que há? Lembro a boiada pastando, a ternerada berrando Por isso quero cantar Oh minha gente, oh minha gente, o que que há? Lembro a boiada pastando, a ternerada berrando Por isso quero cantar Oh minha gente, oh minha gente, o que que há? Lembro a boiada pastando, a ternerada berrando Por isso quero cantar Oh minha gente, oh minha gente, o que que há? Lembro a boiada pastando, a ternerada berrando Por isso quero cantar Oh minha gente, 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 oh